E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, olha aqui aonde que eu tô, né? Tô nessa casa aqui, nervosa, e gente, eu vim, mano, pra essa viagem, pra ficar nessa casa aqui, com o meu Audi R8, tá ligado? Eu trouxe o Audi R8 junto comigo, porque, gente, eu quero fazer um teste com ele aqui na praia. O teste que eu quero fazer com o meu R8 hoje, é um teste pra descobrir se existe mulher interesseira aqui na praia. Isso mesmo, rapaziada! Cês tão vendo, ó, que, mano, que eu tô aqui na praia, tá ligado? Eu tô um pouco afastado da área urbana, eu tô num lugar bem tranquilo, mas nesse momento aqui agora, eu tô indo lá pra praia de Balneário Camboriú, onde é muito movimentado, onde tem bastante gente, e a gente vai tentar abordar alguma menina por lá, pra gente fazer o teste. Se um Audi R8 realmente consegue pegar mulher, muita gente tem essa dúvida, tipo, de, será que com um Audi você consegue arrastar alguém, tá ligado? Com um carro desse, mano, se você abordar uma menina na rua, será que ela vai junto contigo? Se ela souber tomar casa dessa aqui, talvez fica mais fácil, mas vamos fazer o teste usando apenas o carro. Então, ó, vou sair daqui agora pra fazer o teste e eu vou pedir a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal também. Tamo em rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês. Caranga já tá aqui no jeito. Eu vou dar uma ligadinha aqui pra vocês entenderem o ronco, né, que, mano, vai ser o ronco que nós vamos usar pra caçar, tá ligado? Esse é o ronco do carro, mano, tipo, é, rapaziada, vai ser com esse carro que nós vamos caçar agora. Então, ó, me desejem sorte porque eu tô saindo daqui agora nesse momento e partiu fazer esse teste. Partiu descobrir se o Audi R8 aqui consegue pegar alguma mulher na rua, sim ou não. Bora lá causar de Audi R8 na praia em busca das interesseiras. Partiu, viu? E aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, que é aqui na Praia Brava, ó, que é aqui, mano, é uma praia de Mauneário Campanou, tá ligado? Que dá, tipo, dá muita mulher bonita aqui e, mano, vai ser aqui que nós vamos tentar, se não é, arrasta uma mina no Audi R8, mano. Ó, ali, ó, já chega parando tudo, mano, que tipo, geral fica olhando e a meta aqui, mano, você tá aí com o Audi R8. Vamos tentar uma menina pra gente acordar, pra gente chamar pra subir no Audi e, quem sabe, pedir um beijo, né, mano? Então, vamos tentando, tá ligado? Vamos ver aí como que a gente se sai, né? Ó, uma visão aqui, mano. Praia fez a mais linda. Se vocês estão conseguindo me ver aí, ó, na outra câmera, sei que a gente vai pra um ataque, mano. Vamos pro ataque, tá ligado? Seja o que Deus quiser, moleque doido. Seja o que Deus quiser, tá ligado? Será que vai dar bom no seu ímã nesse lugar? Ai, ai, ai. Se a galera não trata aqui. Vamos fazer lá. Pelo amigo, ele dá ali, vai. Ó, amigo ali. Ele vai fazer o seguinte. Parar na rua. Parar uma olhada aqui, já que eu tô de R8. É claro que ninguém vai me expulsar. Se tivesse de Uno, aí eu queria ver, tá ligado? Se tivesse de Uno, tá ligado? Ai, ai, ai Beleza? A menina ali Tá fazendo vídeo? Eu vou tentar chegar naquela menina ali Oi, moço Oi, tudo bom? Viu? Eu sou lá de Londrina, do Paraná E eu tô dando uma passeada pra cá, sabe? E eu vim sozinho Eu tô meio perdido aqui no que tem pra fazer, sabe? Sim E eu pensei aí se de repente, sei lá, você não podia me ajudar Como? Ah, me mostrando o que tem pra fazer aqui É um lugar tão bonito, cheio de pessoa bonita assim que nem você, sabe? É a minha primeira vez aqui? É a minha primeira vez aqui, eu nunca vim pra cá antes, sabe? Lá em Londrina não tem praia, né? Então eu vim pra cá Vim pra passar alguns dias aqui? Ah, passar alguns dias aqui, né? Entendi Sei lá, se de repente você tiver de bobeira e tiver afim de, sei lá, dar uma volta aí pra gente conhecer Ah, só se tiver algum problema pra você, tranquilo Mas se você tiver de bobeira? Eu tinha compromisso, mas dá sair rapidinho Dá? Dá Pô, entra aí, me leva pra conhecer esse aqui Um lugar mó bonito desse, meu E eu não conheço nada aqui, perdido, sabe? Como que você chama? Meu nome é Carla Ah, tudo bom Tudo bem? Beleza Viu? E o que que tem da hora pra fazer aqui assim? Ah, é que agora é tudo fechado, né? Mas tem a praia, eu volto na praia A praia que é bonita, né? É linda Mas você é mais assim, sabia? É Do que essa praia Acho que assim, pra gente sair tranquilo, sei lá, acho que podia te dar um beijo Um beijo, já É Sei Um beijo só Um beijo só? Tá Ô, louco, hein, Carla Ô, Carla, faz assim Passa o seu número pra mim Deixa eu pegar o seu número aqui Coloca aqui, ó, seu número Aí Tá Vou fazer o seguinte É Eu vou dar mais uma voltinha Aí Depois eu te ligo Pode ser? É Vou dar uma voltinha aqui Aí depois eu te ligo Você não quer que eu te apresentasse a praia? Então Mas é que eu vou andar aqui Daí depois eu te ligo Você me apresenta? Você me beijou Eu vou deixar aqui agora Ah Fazer o que? É que sei lá Que eu te achei tão bonito assim, legal Resolvi É Você vai me descer aqui? É Você já tava aqui mesmo, né? Mas eu te ligo Tô muito idiota, sério Mas sério que eu vou descer mesmo? É, pô É porque eu tenho um compromisso ali Eu tenho que ir na padaria, sabe? Ah, um compromisso na padaria? É Tô muito ridículo, muito babaca, sério Ô, louco, fala assim Muito babaca Mas aqui, ó, tem seu número aqui Não, não quero que você me chame mais Sério Idiota, você me beijou? Por que que eu desço agora? É, pô Porque eu tenho compromisso ali na padaria Se não tiver problema, sabe? Se não, eu vou deixar pra praça Idiota, babaca Tá louco? Não fala assim, cara Ai, rapazinha, mano Nossa, mano Essa eu peguei pesado, né, mano? Peguei e mandei descer, mano E aí eu de bagulho é louco Vou fazer o seguinte, mano Vamos seguir aqui, ó A boleta, ligado? E... De perto das baladinhas aqui Tá cheio, mano Tá cheio, hein? Então nós vamos pegar e... Vamos dar uma passada aí Vai dar uma passada por aqui Vamos ver se de repente nós... Encontra outra menina pra nós chegar, mano Que loucura, hein, pai Rapaziada ali Doidou, mano Sabe o que eles viram a cena, mano? Cê é louco ali Falar pra você, mano Vai dar um banho ali agora, hein, tiozão Que eu fiz ali, hein Beijei a menina E mandei ela descer logo em seguida Noiado, hein, mano Só os mais hardcore do Brasil Faz isso Deixa o like E se inscreve no canal aí, mano Pra gente trazer mais desafios Igual esse, beleza? Então, ó Se inscreve aí, mano Nossa, tô vendo as bonitinhas Que eu já chamo lá, mano Bora, 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 bora Opa Bonitinha ali Cê é louco, hein, mano Ó Tão seguindo aqui, rapaziada No rolê Opa Tão seguindo no rolê Pra nós pegar e ver se nós encontramos mais alguma menina Pra nós chegar Vamos que vamos Aí É, rapaziada Vocês acham que foi mancada fazer isso, mano? Ah, sei lá, mano Eu curti, tá ligado? Aventura aí, né História pra contar, tá ligado? Sei lá, tipo Sei que, mano Tão as bonitinhas ali no açaí Aqui Não deu pra entrar lá, tá lá dentro Que pena, mano Meninos do açaí Se vocês me veem, não é Me chamam do direct Olha aqui, ó Ó, ó Tem um menino bem ali Será que dá, papai? Será que dá pra chamar? Deixa eu ver se tá Se tá Oi Tudo bom? Viu? É Eu sou lá do Paraná E eu vim pra cá conhecer, sabe? Eu tô meio perdido aqui Eu não sei o que dá pra fazer aqui nessa cidade Uma cidade tão bonita E eu vim sozinho E aí eu tô Meu Você quer passear? Ah, sei lá Eu tô Eu tô perdido Eu pensei assim Como Eu encontrei você aqui Você tirou um minuto pra conversar comigo Eu pensei em te fazer um convite De repente, sei lá Você me mostrar aqui A gente dá uma volta de carro pela cidade Você me mostra o que tem que fazer de legal O que que você acha? Pode ser Pode ser? Pode ser Se quiser Entra aqui Vamos dar uma volta Tá Vou fazer de novo, mano Se inscreve no canal Deixa eu ver aqui Eu vou fazer isso Um monte de vezes Tá trancado? Como que você chama? Manu Manu Mike Beleza? Tudo ótimo Viu? Posso te dar um beijo antes de nós sair? Pode Pode Sério? Então tá, né Gostou o seu beijo, hein? Mas viu Faz assim, ó Coloca o seu telefone aqui pra mim Coloca aí pra mim Anota pra mim Já pega o seu WhatsApp, né? Daí vamos fazer assim É... Aí salvei aqui Aí... Vamos fazer assim A gente... Eu te mando uma mensagem E a gente combina de sair Daí então Você me mostra? Pode ser? É, mas a gente não vai passear agora? Não É que na verdade Eu chamei você aqui Só pra não se conversar mais de perto mesmo Entendi Se não tiver nenhum problema assim? Não, tudo bem É... Tipo É que eu tenho um compromisso Eu tenho que ir na padaria ali, sabe? E aí... Eu vou ter que ir mesmo Não vai ter... Não tem muito o que fazer, sabe? Entendi Vai ser um prazer te conhecer, viu? Tá bom Tchau, tchau Então Não fica brava, tá? Uhum Eu vou te ligar, vou te ligar Tá bom Tchau, tchau 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 Tchau, Manu Galera do céu O que que foi isso, mano? Dê um beijo na virilha, velho Manda ela beijar, mano Eu tô muito canalha Tô muito cachorro, hein? Você é louco desse jeito De não querer namorar comigo Mano Como que pode, velho? É só intimar, mano Os produtos da Audi São recomendados Na praia É sério, mano Os produtos da Audi Estão recomendados Na praia, mano Ô, louco, mano Veja aí que as mulheres Não vão ler só, mano Tá um tchuzinho de estacionamento Ali da Molha Ô, lindão Estaciona aqui Que cara bonita você, né? Pô, não sabe nem mentira, mano Eu sou bonito aonde? Vale uma lataria? Sei que, rapaziada Esse vídeo merece Muito like, sério Muito like E, mano Eu vou dar uma volta aqui Pra ver se eu encontro Mais alguma menina Tá ligado? E, enquanto isso Eu peço que você vai deixando Seu like nesse vídeo E se inscrevendo Aqui no canal Beleza? Faz isso aí, mano Se inscreve no canal E deixa o like Beleza? Bom, vamos que vamos, mano Praum Você é louco Rapaziada Voltei aqui pra casa Mano Que que eu aprontei, hein, velho Que esse carro aqui hoje, hein? Hoje eu causei a discord, mano Porque pedir um beijo E pegar esse beijo E logo em seguida Mandar a menina descer do carro Mano, não sei não Mas eu acho que elas vão lançar É uma praga em mim Que elas devem ter ficado bravas, mano Bravas Eu não sei, tá ligado? Se compensa eu, tipo Tentar falar com elas Mandar uma mensagem aqui E não sei, tá ligado? Que que vocês acham? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar de olho Nos comentários de vocês Então comenta aqui Que eu vou estar lendo Bom, rapaziada Se vocês quiserem mais vídeos Igual esse, já sabe Deixa o like Se inscreve aí no canal Que ajuda a gente demais E eu vou encerrando por aqui Já que, mano Se eu continuasse andando ali Eu ia beijar todo mundo E ia acabar a gasolina do carro Aqui também Que isso aqui bebe, hein, mano Você é louco Bom, gente Vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui! E aí